Olá pessoal, tudo bem hoje? Olá para vocês, comigo está tudo bem, hoje é feriado e a gente dormiu aqui no sítio, como vocês podem ver, a gente acabou de acordar, está aqui o sofá que a gente deixou coberto, então está tudo aqui, daquela situação, daquele jeitinho, vou cuidar e tudo, vou arrumar com todo prazer, vou abrir a janela, arrumar a rede, a gente vai passar esse feriado aqui no sítio, descansar, eu quis um feriado assim, onde eu pudesse dormir sem hora para acordar, dormindo todo dia já com o despertador ligado, para despertar de madrugada e hoje eu deixei o despertador desligado para dormir e para acordar por conta, então já dá para vocês verem, o sol já está alto e eu ainda não gravei nada para vocês, mas estou iniciando esse vídeo, vou mostrar bastante coisa para vocês, umas copinhas que eu fiz para arrumar a casinha aqui e também essa maravilha que é estar aqui nesse feriado, vamos ver o que vai dar para fazer e eu vou mostrar bastante coisa para vocês, espero que vocês gostem, vou dividir em um vídeo, em dois vídeos ou três, vamos ver para quantos vai dar, já que eu não tenho tanto tempo de gravar assim, então eu vou dar uma dividida aí para eu ter conteúdo para mais dias, porque está bem difícil de gravar, então vamos ver como é que a gente vai se virar aqui hoje, começar a abrir a gente vai se virar aqui nas janelas! Vamos lá. Então, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas, né? Ó, isso aqui eu comprei pra colocar na cozinha. Esse daqui eu comprei pra colocar aqui no rackzinho. Ela tá decorando um pouquinho a casinha pra dar mais uma, tá mais bonitinha, né? Ó que lindo. Comprei essa manta aqui pra o sofá, né? Essa manta pro sofá. Pra cozinha eu comprei essas duas conchas, duas conchas pra cozinha. Comprei, ó, cinco caqueiras. Comprei essa plaquinha aqui com o nome Gratidão. Diz assim, gratidão deixa a vida mais leve, amor em pequenos gestos. Comprei essa peneira, que é uma coisinha simples, mas a minha, pessoal, eu esqueci perto do fogo e ela engilhou todinha. Comprei, deixa eu mostrar primeiro isso aqui. Pra minha vezinha de centro, eu comprei uma coisinha rústica, a coisa mais roupa. Ó, que coisinha mais linda. Aí, pra completar aqui, é... Eu comprei, ó, essas florzinhas. Que eu mostro direito pra vocês. Pra tá colocando aqui dentro da carrocinha. Então, vamos dar com essa casinha, vamos ver como que vai ficar, né? Primeiro eu vou limpar a casa e depois a gente vai decorar tudo. E pra cama também, eu comprei umas coisinhas. Só que na minha cidade eu não encontrei almofadas que combinassem. Mas aí, eu vou me virar hoje com o que eu tenho, enquanto não chega as almofadas da mesma cor. Da Amanda. E essas aqui, ó, foram as minhas comprinhas. Só coisinhas simples, pessoal, mas... Que já dá uma alegrada na vida da gente, né? Olha que bonitinho. Tô apaixonada. Deixa eu mostrar pra vocês, pessoal, aqui essa paisagem. Aí, olha só que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Olha como que tá aqui, ó. O chato eu vou colher. Daqui a pouquinho eu vou colher, né? Olha só. A beleza que não tá isso aqui. Que lindos. Aí, aqui, pessoal, já tá distribuindo mudas, ó. Aí, aqui, vocês podem ver, ó, que já tá vindo outra mudinha pra cá, ó. E olha como que tá ali a minha hortência. Eu vou mostrar de perto. Eu tô assim, encantada, pessoal. Encantada, 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 encantada. Com tanta beleza. Olha que lindeza. Aí, ela é assim, pessoal, lilásinha. Coisa mais linda. Ela ainda tá se formando o cacho. Já tá bem grande. E aí, ela é assim, pessoal. 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 aí pessoal já dei uma organizadinha por aqui né porque essas plantas pessoal eu não deixo elas aqui não assim pegando sol eu boto elas ali no lugarzinho mais reservado no alpendre onde ela não pega tanto vento porque olha a situação que há aqui de vento e tanto sol né então já coloquei tudo no lugar já armei a rede ó como que tá por aqui ó já peguei o regador para regar elas e essa daqui pessoal nasceu uns brotos novos aqui ó tá vendo só que eu tive pena de tirar essa galha grande porque tá com uma folhagem tão bonita aqui ó em cima ó aí eu deixei né aí aqui ó já pendurei todas as plantinhas por aqui ó ó como que tá pessoal bonito por aqui né e aí ó desse lado aqui também as outras plantinhas a coisa mais linda olha que linda olha que bonita que tão e aí é isso ó o vento é tanto pessoal que castiga as bichinhas tá muita ventania olha e essa daqui eu não achei ainda onde pendurar ela tá sem eu vou colocar mais arame olha para cá ó minha jiboia graças a deus ela tá desenvolvendo pessoal tô muito feliz porque eu não tava conseguindo né eu acho que a frieza aqui é demais aí de certa maneira prejudica um pouco né olha que coisa mais linda como que tá florida e olha para isso é muito florida viu e é isso é só vou gravando para vocês aqui no correr do dia né e aí vamos ver o que vai dar para mostrar para vocês amam demais pessoal passar um feriado aqui é muito bom viu aí pessoal a gente não conseguiu ainda o pedreiro ó ó aqui que tá tudo precisando de pintura ó isso aqui foi minha sogra pessoal que riscou aqui na parede aqui ela colocou deus é fiel colocou fiel com o ó mas o importante é o sentido né aí a gente quer pintar quer deixar bonito a gente quer fazer muita coisa mas tá sem pedreiro pessoal a gente não tá encontrando pedreiro mas se deus quiser quando a gente encontrar o pedreiro porque o pedreiro que é meu irmão que é pedreiro ele tá focado na estrada né nos calçamento então não tem como né ou a gente faz uma coisa ou faz outra olha que coisa linda pessoal olha vê se não é de encher os olhos espero que vocês gostem pessoal olhe 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 olha que linda ó ó a gente meu tio tá ali ó o mesmo tio que me deu pete chuchu que vocês querem dizendo aqui é um tio muito bom não foi olha o que ele trouxe para mim gente olha que alegria ó veio só trazer, gente, ó esse kit de concha, ó vem seis conchas seis conchas aí, ó, doze colheres gente, tudo isso aqui é porque ele viu a necessidade que tinha aqui nessa casa sempre faltava uma colher e concha não tinha quase nenhuma e olha, pessoal, essa xicrinha é a coisa mais linda do mundo fiquei encantada aqui e ainda trouxe essa açucareira olha, que lindeza deixa eu enrolar aqui pra mostrar pra vocês gente, você não tem nação da felicidade da pessoa aqui, não ó o açucareirozinho que lindo, ó aí meu tio falou que essa partezinha aqui sai só que eu não vou tirar, não eita que felicidade, olha muito obrigada que Deus lhe abençoe e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se é aqui no domingo também. É bem complicado também. É muito barulho também. Não posso fazer tudo. Porque eu não dou conta de tudo só. Porque eu já chego tarde. Tá tudo bagunçado. Tá falado de ordem. Eu tenho que fazer almoço rápido. Não tenho tempo de fazer aquele almoço devagarzinho. Gravando. Tenho que fazer tudo correndo mesmo. Então é bem difícil de gravar. Então hoje é uma oportunidade única pra mim de fazer tudo na calma, né? Tá sendo maravilhoso. Daí pessoal, eu vou passar cera na casa. Passar cera líquida. Pro piso não ficar assim cisento. Pra ele ficar brilhosinho. Pra ele ficar brilhosinho. Pra ele ficar brilhosinho. Pra ele ficar brilhosinho. A casa fica bem cheirosinha, mas lá, o insisto fica bem pra mim. Por que que é que ele precisa? O 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 que é que ele precisa? E aí, pessoal, minha sala ficou assim, ó. Que alegria, pessoal, que eu tô em tá arrumando minhas coisinhas por aqui. Olha só que lindeza que ficou isso. Vou mostrar pra vocês direitinho. Aí, aqui, ó, eu coloquei aquela arrozinha, né? Que eu comprei, que vocês viram. E aqui eu coloquei, ó, não, gratidão, né? E a arrozinha, por aqui, tá tudo assim. E o sofá ficou assim, pessoal, ficou uma graça, viu? A manta, o sofá, como ele é puxado pra cinza, que vocês estão vendo marrom, mas ele é puxado pra cinza. Aí, ó, é que depende da posição aqui que a câmera pega direitinho. Ele é bem assim, puxado pra cinza, ó. Aí, pessoal, ficou... Eu comprei essa manta. Ela é assim, meio que branco com cinza. Ó. E um pouquinho preto também. Alguns fios, né? Preto, os é cinza. E aí, depois a gente vai dando mais alguns ajustezinhos pra ficar bonitinho. E aí, ficou assim, ó. E Zoe não para, Zoe! Oi, Zoe, tu não para quieto, não, é? E aí, eu vou ver isso aqui, né? E aí, pessoal, eu vim tirar a laranja aqui, ó. Pra colocar na fruteira. Ah, eu tô segurada aqui no celular e na outra galha. E aí, eu vou ver isso aqui. Ficou assim, pessoal. Agora, pessoal, eu vou tentar fazer aqui uma caminha posta aqui com o que tem em casa, né? Não tem umas coisas combinando certinho, mas eu vou tentar fazer com o que tem em casa. E aí, eu vou tentar fazer aqui uma caminha posta aqui com o que tem uma caminha posta aqui com o que tem. Oh, something's changed, you can't see my face in the crowd, oh, something's changed, you can't see my face in the crowd, oh, we are living the dream together, out here on the road, and our love takes interstate, and every single show, but lately you've been distant, and I don't know what for, something's changed, you can't see my face in the crowd, oh, something's changed, you can't see my face in the crowd, oh, something's changed, you can't see my face in the crowd, oh, we are living the dream together, out here on the road, So, pessoal, montei aqui, oh, uma caminha posta com o que tinha em casa, né, eu comprei essa mantinha, aí eu queria uma almofada da cor dessa mantinha, mas não encontrei na minha cidade, Então, eu comprei essa dali, oh, é, que achei bonitinha, né, apesar de não ter combinado tanta, mas foi a única que eu encontrei que deu mais certo, aí, então, pra dar uma corzinha, né, dobrei o lençol de cama normal, oh, e coloquei com as fronhas dele, tá vendo, oh, aí ficou assim, Aí, pessoal, eu pedi a almofadinha da mesma cor, né, aí agora eu vou esperar chegar, né, enquanto não chega, ó, a gente vai se virando como pode, né, eu gostei, Ó, a perfeição, pessoal, ó, eu plantei aqui elas coloridas, mas até agora só apareceu essas corzinhas mesmo, eu não sei se não pegou tudo, nem o que que foi, mas tá assim, pessoal, ó, plantei aqui nesse pneu. Pessoal, que cheiro maravilhoso desse jasmin, viu, o marido tá aqui aguando e admirado com o cheiro. Tchau, tchau. E aí, pessoal, agora eu vou lavar essa louça, né, porque tava, que sensação, eu pensei que tava gravando e não tava, o celular parou, porque a memória tá muito cheia, então já tenho que dar um editário do que eu gravei pra vocês, né, porque senão não vai caber mais nada, e aí eu me peguei aqui, me peguei prateleira, organizou o cara e depois eu por aqui, depois eu mostro pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí A cena natural para ser uma galinha de jiboy e outra plantinha. E a plantinha artificial para você. E aqui pessoal, ficou assim. Coloquei as balinhas na pomponiere. As plantinhas estão lindas, pessoal. Ela criou uma raiz. Coloquei só a galinha e ela enraizou aqui dentro. Tentei, viu Yara, arrancar a etiqueta, mas não consegui não. E eu coloquei essa galinha que desce para cá para não quebrar, né? Para a gente não bater quando for passando. E aí 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 Olha meu fogão de lenha. Olha pra isso. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Olha pra isso. A vareta de fogo, pessoal, ó. Coisa mais linda, né, pessoal? Ó, pessoal, que fartura de banana, né? Vocês estão vendo, né? Muita fartura de banana. E olha como aqui pegou a passagem tão bonita.